E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Rabiribi, Metroidvania e Bullet Hell sensacional para PC, Playstation 4, PS Vita, Nintendo Switch, e eu acho que é só isso. Bom, a gente ainda não tinha jogado esse jogo, porque eu achei que ele era outra temática, sabe? Mas ele é muito bom. Vamos jogar um pouquinho? Eu tenho diversos modos, um jogo bem completo, a historinha é muito simples, nosso personagem era uma coelha, e um belo dia ela acorda dentro dessa caixa em forma humana, olha ela balancando as orelhinhas, eventualmente durante o jogo tem umas artes assim, muito bonitas das personagens, né? E aí a nossa personagem de forma humana, ela está se habituando ainda. A historinha é essa, você acorda na caixa e aí você tem que procurar os seus proprietários, né? Ela fica meio desesperada procurando a dona. Logo surge um mapa aí à direita, né? O mapinha ali. O jogo conta com muitos biomas. Muitos biomas, muitos biomas e também muitos diálogos. E aí a gente encontra o quarto da nossa dona. E aí a gente acorda no colo dessa, de uma mocinha. E a gente já começa a explorar o mundo. Os gráficos são retrô, né? Os gráficos são bem simples, mas é dificuldade aí, é brutal desse jogo, a gente está jogando no novato. Pegamos aí a marreitinha do Chapolin. A arma principal dela. E agora a gente tem que encontrar uma fada, né? O nome do capítulo é a coelha e a fada, eu acho. Também recordo. Mas tem a fada envolvida. Essa é bom ir derrotando o máximo de inimigos, porque... A marreita ela tem nível, a personagem ela tem nível, tudo tem nível. Quanto mais você derrota, melhor. Essa figura aqui, os cubos 4D, antes de ser salvo o jogo. E também sempre que você passa por ele, você recupera o HP. Aparentemente está muito simples, né? Muito fácil, mas não é não, eu garanto. Começa bobinho só para te conquistar. Agora a gente encontra a primeira personagem. E todos os encontros acabam em pancadaria. Sem exceção. A nossa personagem ela tem tipo uma... Ela tem tipo uma barra de estamina. Pera, depois ela vai... Vai ficar um pouquinho mais difícil. Ainda... Ela dá tipo um especial. Mas é o primeiro inimigo, né? Não vai... Não vai traumatizá-lo aos caras. Agora... Ele mostra um pouquinho do que pode vir. Ela se transformar. Eu acho interessante que a nossa personagem... Apenas o miolo dela sofre dano. Feito. Todas essas personagens que a gente encontra em batalha... Elas são amigáveis, no final das contas. E a gente consegue o primeiro item. Um fone que fez um modo esquisito. É a bomba de cenoura. Certo? Para quebrar paredes. Aproveitar, mostrar para você os itens. Olha a quantidade de item que este jogo tem. Não é brincadeira. Eles também tem umas medalhinhas que você pode equipar, né? Para você ter uma quantidade que acompanha o seu nível. E a quantidade de chefes que o jogo tem. Todos esses. Todos esses. Diário são as missões. E o mapa, né? O mapa. Agora a bombinha. Você também tem poçõezinhas que você encontra. São quatro tipos. Melhoram a vida, a estamina e a mágica. E tem mais uma coisa que melhora. A gente vai usar o teleporte. Que é essa bolinha. Sempre contra essa bolinha pode teleportar. Muito bem. Vamos explorando aí o segundo bioma. A caverna é de cristal. A gente fica olhando muito para cima. Eu reparei quando a gente joga. Opa! Agora a gente encontra uma fadinha. Já tomamos. Acho engraçado os olhos arregalados quando tomar, né? Tá fácil. Já tá fácil. Opa! O que eu fui falar? Vamos lá? O que é o próximo ataque? É a nossa! É muita bala! Mas por sorte a gente tem um HP bastante elástico. Não sei se é porque a gente... Não sei se é porque a gente tá jogando no novato. Mas eu não tenho o menor talento em jogo bullet hell. Tá aí derrotada a fada. Aí a gente ficou amiguinha da fada. A fada achou que a gente ia devorá-la. Mas na verdade a gente se torna parceiras. Não sei se é porque a gente pode usar os recursos da fada junto com o nosso ataque. Olha aqui ó. O todo bom Metroidvania. Tem vezes que você fica completamente perdido mesmo com as indicações aí das missões que deve ser feita. Eu acho que isso me agrada muito. Se você se perder é muito bom. Aí dá pra ter uma noção de quantos biomas tem. 20 disponíveis para teleporte. Mas tem mais viu. Tem mais do que 20 áreas. Aqui ele apresenta pra gente. As inimigas que a gente mais encontra ao longo do jogo. São umas humanas. Fantasiadas de coelho. Elas são as doidonas. São descritos desse jeito. Não tô inventando nada. Conseguimos fugir das esquisitonas. São as esquisitonas. São as esquisitonas. Esse é o novo que eles usam. E as esquisitonas elas vêm em diversas cores. Mais um teleporte. A gente vai evitar que aqui tem uma área de pirâmide. Mas é bem completa. Não vamos pegar nada demais lá dentro. Nesse momento né. Com mais paciência ela pode ser revisitada. Temos aqui uma poção dando sopa. Aumentamos mais o nosso HP. Além da nossa personagem coelha. Eu tenho a impressão que... Conseguimos obtendo distintivo. Falei medalha. Distintivo. Você pode aqui que vai. Ele melhora bastante. A nossa personagem. Que ainda não é o momento. Não precisa temer os buracos. Pode cair neles. Quando for pra temer o jogo vai avisar. Fala assim. Olha essa área você não pode pular um buraco. Beleza. Encontramos essa bruxinha. Olha. Sempre que acertar o inimigo tem que combar. Não pode dar moleza. Não a gente se complica. Olha. Lá vem bala. Lá vem bala. Deu um bom combo nela. Nossa. Tô dando um walk. Falta pouco hein. Falta pouco. Tem uma nota também por derrota. A historinha dessa bruxinha. Era que ela queria. Estudar a gente. Estudar. A gente vai cumprir o objetivo. Só por cumprir. Chega na cidade. Rabiribi. Tem muitos personagens que são bichinhos aqui. Gatinhos. Foquinhos. Até plantas. Muito bem. E concluímos encontrando o nosso mestre. Nosso proprietário. Na cidade de Rabiribi. Nossa mestre. É. E aí. Te dá acesso a várias coisas nessa cidade. Pula pro capítulo 2. O que é isso. Bom. Vocês gostaram da gameplay. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Nós jogamos jogos indie. Metroidvania. E recomendações. Deixe um comentário pra gente. A gente gosta de responder. A gente responde. Tenta responder tudo. O que pode ser respondido. O que pode ser respondido. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a mensagem. Tchau. Tchau.